Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo ótimo. Estamos aqui bem, né? Graças a Deus. Eu e o Thiago, e nós vamos agora tomar um cafezinho com vocês. Tomar um café aqui no nosso jardim. Olha aí o nosso café, já tá tudo pronto, tá gente? Vamos fazer uma paisagem diferente hoje aqui no canal. A gente tá em casa, tá? Que isso aqui é aquela parte lá de trás, que tem aquelas folhas, aquelas árvores atrás. Aí hoje a gente tá tomando café aqui, né? Não tá lá na mesa. Mas olha só que bonito, né? Os pássaros cantando. Um cafezinho gostoso, né? E pessoal, a gente quer começar esse vídeo já agradecendo a vocês, né? Muito obrigado, pessoal, pelo carinho, por vocês assistirem nossos vídeos, se inscrever, curtir, comentar. Muito obrigado. Por estar aqui conosco, né amor? Sim, gente. A gente chegou nos 20 mil inscritos. Muito obrigado, gente. Isso é graças a vocês. Graças a Deus, né? A gente fica muito feliz, né? Muito, muito, muito demais. Muito feliz, né? Acho que a gente nem imaginava assim, né? Chegar a 20 mil inscritos, né? Mas olha aí, ó, né? Mas isso é graças a vocês, né, pessoal? Então, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês em dobro. Tá bom, gente? Sua de bênçãos, né? Sobre vocês, sobre nós, sobre nossas famílias. Amém. Então, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer um almoço delicioso na nossa churrasqueira, né? Que você já conhece. Vamos botar ela pra trabalhar, mas rapaz, tem que pagar. E vamos comemorar, né, pessoal? Vamos comemorar, porque tudo a gente tem que comemorar, né? Aqui em casa é assim, né, Thiago? Tudo a gente comemora, né? Porque, pessoal, a gente tem que ser grato no pouco. Se não, a gente não vai ser grato no muito, né? Exatamente. Então, tudo, tudo a gente tem que comemorar, tem que agradecer a Deus. Só da gente ter acordado hoje, né, a gente já tem que comemorar, né, pessoal? Comemorar essa Páscoa também, né? Que estamos aqui no período pascual, né? Da ressurreição de Cristo, né? Que vem trazendo, né, esse sentido de ressurreição, de renascer, né? Morrer pra hábitos antigos, hábitos velhos que não se agregam em nada, né? E renascer pra coisas boas, pra coisas novas, pra uma vida de luz, né? Acho que, pra mim, a Páscoa tá nesse sentido, né? De renascer, de ser melhor. E bora comer, né, Thiago? Fala muito, come pouco. E hoje tá daquele dia, pessoal, que a gente não tem nem levantar e levantar da cama. Dia frio, assim, nublado. Ainda não choveu, mas, assim, tá tempo pra chuva, né? Não sei se vai chover. Né? Olha o gordo, comer salsicha de manhã. O meu pãozinho tá só com ovo, ó. O Thiago que quis comer salsicha, né? Eu de manhã, assim, não... Às vezes, né, que dá vontade, mas... De manhã, o meu organismo, assim, não é pra muita coisa, não, entendeu? É mais um cafezinho mesmo, uma coisa básica, assim. De manhã, eu não tenho apetite, assim, pra comer, assim, já umas coisas pesadas, não. Eu não como muito de manhã, não, mas eu como. Um dos pães, bem carregado. O que eu ainda como bem de manhã é o x-cabocchinho, né, Thiago? Hum, carregadão. O x-cabocchinho, que ele é carregado, né, mas vem, assim, ó, só coisa que eu gosto, né? Que é o tucumão, o ovo, o queijo, o presunto. Vem mais alguma coisa. Presunto também não, x-cabocchinho. Não vem não? Ah, tem certeza. Queijo, banana, ovo, tucumão. Ah, é, né, que é até o queijo quale, né, queijo branco. Pessoal, a gente vai fazer aqui no canal o x-cabocchinho, que é daqui do Amazonas. Vocês vão, ó, ficar assim, desejando mesmo. Vocês vão ficar com água na boca. É uma mistura de sabores, né? É, eu acho que vocês devem ter ouvido falar já no x-cabocchinho, que ele é muito famoso aqui, assim como o tambaqui, né, Thiago? É, mas aí o x-cabocchinho eu vejo mais aqui no Amazonas, porque lá no Pará, o nosso lá é diferente do tucumão daqui. A gente não come o tucumão lá, como a gente come o tucumão aqui. Porque o nosso tucumão lá é doce. É doce, ele é meio melado, assim, não é igual o tucumão daqui, que ele não é doce, ele é sequinho, tu consegue cortar as fatias dele. Tanto que coloca no pão, faz outras coisas, entendeu? Ele é bem carnudo, né? É, é diferente. O gosto também é diferente. Pessoal, falando em... vocês já ouviram falar, lembrei de uma coisa aqui agora. Vocês ouviram falar também na seca que deu aqui em 2023, né? Agora, ano passado, né, que foi o período que a gente estava, assim, afastado, né, que a gente já explicou pra vocês. Aí teve a seca, a maior seca da história. Com certeza vocês ouviram falar aí nos jornais, né, porque foi a maior de todas aqui. Não é a maior seca, né? O rio baixou o menor volume, né? Não, mas foi da história. Pra baixo do rio secou, né? Aqui não seca não, mas pra baixo secou, né? Mas lá no centro tem a medição lá. Aí essa foi a da história, entendeu? Porque a placa da medição ficou, assim, em cima, né? Aí onde ela terminava, o rio foi embora, entendeu? Então ela ficou toda exposta. Então saiu em várias notícias, pessoal, porque foi a da história, entendeu? Da história. Então como essa, parece que não teve, entendeu? Foi a pior, né? Foi a pior seca que teve no rio. E aí, devido a muito tempo sem chover, ficou aqui em Manaus cheio de fumaça. Acho que vocês viram isso aí também. Gente, ficou, né? Ficou? Saiu em várias notícias, foi. Aqui atrás onde a gente está, ó, você via tudo branco, assim, ó. Porque foi a cidade inteira. Só fumaça, assim, ficou igual uma neblina, né? Mas aqui era fumaça, entendeu? Então foi, em 2023 foi um ano, assim, bem... Bem um pouco complicado. Foi mesmo. Aí eu me lembrei agora, né? Falei, vocês ouviram falar e acabei me lembrando disso. Eu acho que com certeza vocês viram aí no jornal, né? Eu não, e eu ia daqui pra Manacapuru, que é uma cidade próxima daqui, é menos de 100 quilômetros, é 85. Eu ia na estrada, gente, é muito triste ver. Era muito triste ver. Era fogo de um lado do outro, pegando fogo, assim, queimando a mata, queimando aquelas entradas, assim, das fazendas, os caminhos ramais. Era fogo, é tudo queimado, assim, ao redor da pista, assim, tudo queimado, assim. É muito triste, assim, e a gente via muito animalzinho morto na estrada, porque eles vinham fugindo do fogo, né? A gente via, assim, muito animal morto. Mas é engraçado como a natureza, ela se recupera, né? Como ela se recupera agora, nesse período que já choveu, tá tudo regenerado. Nem parece que houve queimada, nem parece que pegou fogo, é engraçado. E agora já tá no período chuvoso aqui no Amazonas, né? Então o rio já tá enchendo. Tá vindo a cheia agora, né? Mas não tá enchendo tão rápido. O pessoal fala que pode ser que... Demore. E se eu não recuperei tanto, né, o volume. É. Mas tanto tá chovendo de agora de novo, a gente recupera sim. Eles falam que vai demorar agora pra encher, né? Porque foi uma seca muito severa. Então, bora ver, né? Mas já tá começando a encher. Aí é engraçado, porque quando tá pra cá tá quente, vocês comentam aí dizendo que pra aí tá frio, né? Pra cidade de vocês. E agora que pra cá tá frio, tá chovendo, aí vocês comentam que pra aí tá muito calor, né? Uhum. É porque é diferente, né? Aqui no Amazonas é seis meses de chuva e seis meses de sol. Não tem aquele negócio, né? Que é o autônomo, que tem o inverno, o verão, né? Não tem. Que é as três estações, né? Quatro. Quatro, né? Aqui é mais... É só seis meses de chuva e seis meses de sol. Só. Quando dá certo, né? Quando não mistura tudo. É. É verdade. Esse ano tá complicado. Desde o ano passado... É porque aqui começa a chover em novembro, dezembro já tá chovendo. E esse ano foi um sol, um sol, um sol, um sol, um teve chuva. Aí tá chovendo agora, hein? Tá em abril, né? Uhum. É março, abril. Tão chegando em abril. Olha o avião passando, ó. Vocês tão ouvindo o barulho? Logo que a gente se mudou pra cá, pra essa casa, né? Eu me assustei no início aqui. Esse avião aqui é passagem dele, né? E tem um horário que ele passa. Ele passa, assim, mais quase uma hora da manhã e passa, assim, também durante o dia, né? Aí, quando eu escutava, assim, eu ficava, assim, né? Agora não, já acostumou. Meu Deus, que que é isso? Pois é, pessoal. Então, aqui é assim. É seis meses de chuva, seis meses de sol. Aí tem gente que não entende, né? Que diz assim, é, Lisson, mas tá no inverno, tá no verão. Só que aqui é diferente, né? Na Amazônia é diferente. Tem as estações mundiais, mas aqui é só período de show e período da seca. É. É porque a gente tá muito próximo da linha do Equador, né, gente? As estações do ano não são bem definidas, né? Como é, pois, os estados fazem mais afastar da linha do Equador. Tá pensando que o Thiago também é ciência. O Thiago também é tão gostosinho. Eu já comi meus dois pãezinhos. Vou comer mais um, não. Senão, não ponha dele. Não ponha dele. Pode exagerar, não. Eu como mais quando eu estou em casa, sabia? No trabalho, eu tomo um café. É, um pão com café, só. Eu tomo aqui. Eu vou lá, tem minha coleguinha do café. Aí eu, ela come um, dois, três. Aí eu pego um e como. Só como um. Pra mim é o suficiente, né? Aí meio de almoço. À tarde faz o lanche. Mas é só um pão. Eu como dois pães assim no dia. É um de manhã e uma tarde. De manhã você também tem um apetite muito grande, não. Só se for o xixabouquinho, né? Que aí eu como. É uma coisa mais diferente, né? É. Farofa de jabá também. Eu amo, assim, de manhã. Eu gosto de coisa salgada. Coisa salgada comigo mesmo. Eu como mais quando eu estou em casa mesmo. Eu estou em casa. Toda hora eu estou mascando. Toda hora eu estou mascando. Esse aqui que fala, né? É verdade. Aquela farofa, né, Thiago? De jabá com cebola, assim, pepina. Ai, meu Deus do céu. Jabá é carne seca aí pra vocês. Carne seca, charque. É a mesma coisa. E aqui na Amazônia a gente fala jabá. É engraçado. Eu também achava engraçado quando eu ia pegar jabá. Jabá? É assim mesmo. Sempre tem no café da manhã essa farofa. O pessoal fala, nesses cafés aí que tem aqui regional, né? Tem, é o xixi a boquinha, o tucumã, é a farofa de jabá. As coisas que tem, né? E é gostoso mesmo. Ou então farofinha de carne desfiada assim também é gostosa. Não, eu gosto mais do jabá. Ah, eu gosto também da farofa de carne. Aquela desfiadinha assim, aquele molhozinho assim. Mas em café da manhã também tem? Sim. Eu vejo mais de jabá. Lá perto do HW lá, quando eu trabalhava, lá tinha uma senhora lá que vendia café. Ela tinha a farofa de jabá e tinha a farofa de carne desfiada. Todas elas eram gostosas. Ela bem temperadinha com cebola, com cheiro verde assim, que é gostosa. Pessoal, e o Federico tá bem, depois a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá dando uns remédios, né, Thiago? Tá cuidando, né? Tá dando um fandoide, tá, um fandoide. É, que vocês sabem, né, pessoal? Que ele tava na... Por aí, né? Na rua, a gente pegou. Então tem que cuidar, tem que limpar, tem que dar remédio, né? Mas graças a Deus, assim, ele não tava com nenhuma enfermidade, assim, né? Só era mesmo... Como ele tava exposto, né? Tava com ferimento, tava machucado, mas a gente tá cuidando. Agora só é... Quer saber de brincadeira, Edil Bode? É, o dia todo, Edil Bode brincando, pulando, correndo aí pra cima das coisas, é engraçado. Só paro pra dormir e depois começa de novo. É, hoje a gente... Hoje, quando a gente estiver brincando aí, se... Na hora a gente já gravando, eu vou ver se eu gravo pra vocês. É, só quer saber de brincar, agora. É, só quer saber de brincadeira, eu vou ver se eu gravo pra vocês. É, só quer saber de brincadeira, eu vou ver se eu gravo pra vocês. É, só quer saber de brincadeira, eu vou ver se eu gravo pra vocês. É, só quer saber de brincadeira, eu vou ver se eu gravo pra vocês. É, só quer saber de brincadeira, eu vou ver se eu gravo pra vocês. 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 Eu vou ver se eu gravo. Eu vou ver se eu gravo pra vocês. 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 Ó, Tiago. Eu vou ver se eu gravo. Eu vou ver se eu gravo. Eu vou ver se eu gravo. modelo dela aqui em algum lugar. Não tem. Mas é essa daqui, ó. Aqui dá pra ver bem, bem. O desenho dela, né? É top, gente, muito top. Porque eu já tive uma churrasqueira dessa, só que a minha era uma, assim, bem simples, né? Essa daqui, ela é mais resistente, assim, muito boa. O ferro dela é grosso, é barulho. E ela, assim, o encaixe dela é bem prático, né? É. Deixa eu logo lavar essas coisinhas aqui. A gente vai começar a fazer o arroz. Fazer o arrozinho fritinho, daquele gostosinho, com alho. Que vai ficar gostoso. Eu adoro arrozinho fritinho, assim, que ele fica tão saborosinho. Pessoal, como eu falei pra vocês, agora a gente vai fazer aqui nosso arrozinho frito no capricho, ó. A gente vai colocar um pouco de cenoura pra dar uma corzinha nele. O arroz a gente vai usar esse parbolizado aqui. É o de minha preferência, né? O parbolizado que eu gosto, que ele fica bem soltinho. Vou descascar essa cenoura aqui. Não sei se eu vou usar toda ela, não. Só pra tirar essa casquinha dela aqui, ó. Esse negócio aqui é tão prático, gente. Olha, que coisa maravilhosa. Só passar e já tá pronto. Deve estar raspando com a faca e dar um labou. A gente tem um descascar, um raladorzinho, ó. Ainda tem a caixinha aqui atrás. Deixa eu ver se... Se eu evitado ele sair muito pra fora. Olha aí como fica tudo aqui na caixinha, ó. Caiu um pouco fora, né? Mas é por isso que eu já raro dentro da panela. Essa pontinha aqui eu não vou usar, né? Aí eu já vou fritar tudo junto. O arroz, o alho, a cenoura, que é pra cenoura soltar a cor no arroz. Olha aí, ó. Já ralou, não deu nem trabalho. Aí agora eu vou... Descascar esse alho aqui. Esse aqui eu vou tirar a casca. Que é pra não ficar casquando o arroz. Só cortou o fundo dele, puxou aqui. Tá no grão. Igual como minha mãe faz. Minha mãe faz assim, ó. Na costa da faca. E fica até melhor, fica bem empiladinho, né? Fica bem amassadinho. Aqui, pessoal. Peguei essa vaza aqui pra dar uma lavada no arroz, né? Porque existe aquela velha discussão, né? Lavar ou não o arroz. Vou fazer aqui um pouquinho a mais, que é pra ficar pra janta. Existe uma discussão. Lava ou não lava o arroz? Rapaz! Eu, por via das dúvidas... Aqui em casa, por via das dúvidas, a gente sempre lava, tá? Então, que a gente tira aqui o grosso, tira um pouco desse amido do arroz, né? Ele também não sabe como tá armazenado, quanto tempo, né? Então, é bom a gente dar uma lavadinha. Esfregado assim nos grãos, ó. E olha a cor da água, gente, desse arroz. Pelo amor de Deus. Tem que lavar assim, olha aí. E, gente, o arroz tá tão caro, meu Deus. Sério. Oi, quase oito reais de cruz do arroz, gente. Pelo amor de Deus. Onde a gente vai parar, né? O arroz tá o preço do feijão, que nunca foi, né? Sempre foi mais barato. E agora tá esse valor. E esse aqui tava mais caro um pouco. Esse parbolizado ainda é mais caro. Tava quase oito reais mesmo. Aí o conflito comprou feijão de sete e noventa e nove, né? Esse feijão aí. Foi oito. Oito e noventa e nove. Algo assim, mas... Gente... Tá caro o arroz. Olha aí como a água sai suja, né, gente? Assim... Sei que é amido, né? Do arroz, mas mesmo assim, uma água muito escura. Passar aqui três águas pra ver se dá uma melhorada. Olha aqui. O óleo, eu vou usar esse azeite que eu comprei. Vou botar aqui um pouco pra fritar o arroz bem fritinho. que tem bastante arroz. Já vou colocar o arroz junto, ó. Já não liguei o fogo, não. Já vou botar o arroz aqui pra me dar uma misturada pra começar a fritar. Vou dar uma misturada aqui. Antes de ligar o fogo, que é pra distribuir aqui o alho e a cenoura na mistura do arroz. E também, enquanto começa a fritar aqui, já vou colocar uma água aqui pra ferver, pra acelerar um pouco o cozimento, né? Aqui o alho, ó. Espalhar o alho aqui no arroz. Aí eu gosto de botar o sal, depois que eu coloco a água. Já começou a fritar aqui, gente, ó, o arrozinho. Já botei água ali no fogo também. Bora só mexendo aqui, né? E vocês, como vocês gostam do arroz de vocês? Vocês gostam dele branquinho? Vocês gostam dele, assim, laranjadinho com cenoura? Laranjadinho com colorau? Como que vocês preferem? Eu gosto, assim, fritinho com cenoura, mas ficou branquinho também, né? Mas, de preferência, pra mim, assim, com alho e uma cenourinha dentro. Pra mim fica mais gostoso. Já tá subindo o cheiro de alho frito. Já começou a sentir o cheirinho do arrozinho fritando o alho, assim, no fundo, né? Tá tão gostosinho. Aí só ir mexendo, ó. Não tem segredo. O arroz não tem segredo, né, gente? Aí se você não sabe fazer também muito aquele arroz comum, que é o branquinho, esse aqui é melhor que ele não... Ele é mais difícil de ficar, assim, empapado, né? Aí fica mais soltinho também. Aí é preferência mesmo, né? Pessoal, esse cheirinho de alho frito, nesse horário de almoço, né? Meu Deus. Dá logo a fome. A barriga começa a roncar. Ai! Acidente de percurso. Eu acho que aqui já dá pra jogar o... Vou jogar a água aqui. Tá vendo essa... Tá vendo essa corzinha aqui, ó? É só da cenoura. Aí o arroz fica alaranjadinho só da cenoura. Não precisa nem de outras coisas. Vou mexendo aqui pra desgrudar um pouquinho o fundo. Aí, como que eu vou fazendo? Eu vou deixando dar uma fervida, depois eu vou só acrescentando água aos poucos, só pra ir dando o ponto do arroz. Pra não amolecer demais nem ficar duro demais também, né? Porque o parbolizado é um pouquinho mais duro. Pessoal, o nosso arroz já tá cozinhando. Olha só que bonito. Aí o Thiago já tá aqui, ó. Preparando aqui uma calabresa, né? Pra gente botar as pra assar também. Vocês gostam de calabresa assada, gente? Ai, aqui em casa a gente gosta, ó. Aí eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de fazer uns cortes, assim, não muito fundo, um pouco raso nela, assim, ó. Circulando. Eu aprendi isso num churrasco. Uma vez eu fui comer um churrasco e o cara fazia assim. Aí quando ela assa, ela vai abrindo. Aí ela assa bem assadinha por dentro. Eu não gosto de bandar ela que parece que fica muito seca. É. Aí eu faço assim, ó. Fazendo o corte, vou rodando nela, assim. Aí depois eu venho pelo meio. Assim ela fica suculenta dentro, né? Fica assim meio... Fica mais saborosa, né? É. Porque seca, né? Fica... Fica sem gosto. O negócio vai rodando junto. Aí não pode apertar muito a mão se ela... Se não ela corta. Aí eu venho aqui, ó. Cortei bem aqui. Aí eu venho no meio de novo, ó. Aí eu vou levando. Do mesmo jeito que eu fui, eu vou de novo, ó. Só que pelo meio, ó. E quando ela assa, ela vai tipo dando uma tufada. Aí ela vai assando por dentro também. Prontinho. É só uma... Vou botar pra assar. A gente não... Eu acho que a gente vai... Ou assar depois do porco. Tá vendo como ficam os golpes, né? Ela fica em toda a extensão dela. Depois do porco. Que acho que o porco vai ocupar todo o espaço. Aí enquanto isso eu já vou lavando. Guardar isso aqui. Eu vou lavando essa loucinha aqui. Pessoal, vai ter um feijãozinho também. Olha só que bonito. Esse feijão aqui é um feijão com porco que eu fiz. Aí tava pré-cozido já no congelador, né? Aí a gente só faz ferver. Colocar um cheiro verde. Olha só que delícia. E tá cheirosão, ó. Pessoal, agora a gente vai preparar aqui a churrasqueira, né? Aí como vocês perguntaram, a gente vai mostrar aqui direitinho pra vocês como é que monta ela, põe a água, né? Como é o funcionamento dela. Ela é só um quadradinho, ó. Ela é um quadradinho bonitinho. Aqui embaixo tem a... Eu guardei dentro aqui o cabo dela. Essa parte de baixo aqui é a cuba dela, onde coloca a água, né? Essa aqui é a grelha. E aqui que é o segredo dela, né? Essa parte aqui que esquenta, ó. Conecta aqui, ó. É só enfiar. Na direção certa aqui, ó. Ó. Encaixou. Aí a gente liga na tomada. Aí ela tá aqui no zero. Eu já giro logo até o final, que é pra ela ligar potente. Aí encaixa aqui. Aí só faz colocar água aqui antes de sentar a grelha, né? Aí liga na tomada e gira. Pronto, gente. É uma coisa, assim, muito simples mesmo. É pra ser prático mesmo. Aí só coloca a sua carne e você é feliz. Vamos lá. A gente vai essa aqui atrás hoje, né? Aqui no... Preparou um espacinho aqui pra não... Não jogar fumaça aqui dentro de casa. A gente já posicionou ela aqui em cima desse banco que a gente tem, ó. Vou colocar aqui a água. Eu boto o suficiente pra cobrir o fundo dela aqui. Pra não ficar a parte de ferro aparecendo. Tem 4,50 ml esse copo. A gente já encaixou aqui o... O ferro esquenta, né? Vamos só encaixar aqui agora o... A gente, pera lá. Tem que primeiro encaixar ela aqui, ó. Depois que conecta isso aqui. Ah! Deixa eu pegar as tensões. Pessoal, o Boris, ele é assim, ó. Quando a gente vai fazer alguma coisa, ele quer tá no meio. Quer tá... Quer que tá vindo, que tá acontecendo. Ele gosta de participar. É. Aí aqui, ó. Só de virar o... O termostato aqui, ó. Já botei logo no cinto. Já... Já passa a mão assim, ó. Já começa logo a esquentar. Daqui a pouquinho, eu venho botar aqui a... A carne. Já vou pegar ali. Vou só deitar ela aqui em cima. Deixar ela sempre a gente. O primeiro uso dela, segundo o manual, a gente deixa esquentar ela 15 minutos antes de usá-la. Mas como a gente já usou a primeira vez, né? Vou tirar ela aqui. Já... Já boto, mas já vou... Ligo e já vou botando. Olha aí, ela já deu uma aquecida. Lá vai eu. A gente acabou cortando a peça do porco, que a gente achou que tava um pouco grande, ó. Acho que não ia dar mesmo, não. Olha aí, ó. Só um pedaço dela já cobre quase toda a... Olha o barulhinho, gente. Aí, então, como não vai dar pra colocar os dois pedaços de porco, eu vou colocar logo pra ela abrir. Agora é só esperar assar, gente. Só que aí, essa aqui é a tampa, a gente... Eu comprei essa... Essa forminha pra colocar em cima, né? Pra proteger. Quando tiver assar. Aí... Já são uns minutinhos, ó. Já vou dar uma viradinha. Bora... Eu tô usando espátula de ferro, mas tem que ter que cuidar com o antiaderente. Aí eu vou pegar assim, ó. Bora ver como que tá aqui. Olha que coisa bonita. Uau! Né? Lindo, ó. Bora ver se aquela beijão vai dar uma assadinha. Já meia. Vou virar só aqui. Olha aí, ó. Depois vem que tá aí a carne, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. É uma assada bonita. Só vai virando pra pegar o ponto. Pessoal, tudo pronto. Olha só que delícia. Nossa, o porquinho assadinho. A gente tá mostrando, saindo da brasa. Olha aquela beleza como fica toda abertinha, tá vendo? Aqueles riscos que a gente faz, ó. Ela abre e ela assa dentro também. Fica bem suculenta. E ela não fica seca. Agora é só comer, né, pessoal? Já arrumei a mesa. Vou mostrar pra vocês lá a mesa. Olha só, pessoal. Nossa mesa já tá pronta. Olha que mesa linda e abençoada. Aqui tá o assado. O Thiago acabou de colocar. A gente já vai comer, né? Que é bom comer quentinho. O nosso arroz com cenoura. E o feijão com porco, tá, gente? A farinha ali. E agora vamos comer. E agora vamos comer. Melhor, né, gente? Vamos encher a nossa barriga. É bom fazer. Adoro fazer. Mas comer é melhor. É a melhor parte, né? Olha só esse arroz sozinho. Esse feijãozinho aqui também. Delicioso, cheiroso. Aí o Thiago já botou outro pedaço do porco, né? Lá pra assar. Não dava pra assar tudo, não. O pedaço era grande. Aí a churrasqueira não é tão grande. Aí não deu, não. Que aí a gente já vai fazer pra janta, né? Que aí já... Já faz pra mais tarde. É, já assa de uma vez. Bora fazer assim. Tu me dá isso aí e tu pega isso aqui. Já assa tudo de uma vez, né? Porque essa churrasqueira tem todo um processo pra limpar ela. Né, Thiago? É, que aí a gente tem que esperar duas horas pra esfriar totalmente. Aí já pode lavar, né? E lava com a esponja mesmo, assim. Mas tem que ser o lado macio da esponja. Se botar o lado que risca, machuca o antiaderente dela. Tem que ter muito cuidado com o antiaderente. Tá bom. Aí pra gente não sujar ela de novo, o machucar já assa agora. É machucar só esquentar no forno. Geralmente quando a gente assa, a gente depois corta tudo assim, em fatia e... Como se fosse um... Como é que fala, Isca? Isca. A gente faz Isca e... Esquenta no forno, no pirex. Aí tudo certo. Quer farinha? Com certeza. Vou botar aqui um pouquinho. Pequeno pouquinho. Essa farinha aqui, muita gente perde. Os inscritos comentam, né? Que farinha é essa? Essa farinha é ovinha. É farinha de mandioca. É. Farinha de mandioca é do tipo ovinha. É ovinha, né? O nome dela, da embalagem. Eu só gosto dela. Eu não gosto muito assim de farinha branca, não. Gosto mais da amarela. Sempre gostei mais da amarela. Bora ver o sabor dessa carne porra. Hum, gente. Esse feijão tá uma delícia. Que eu fiz ele, acho que foi anteontem, né? Só que aí, eu sempre congelo uma porção no congelador, né? Que é pra gente comer outro dia. Porque só é o Thiago. Aí sempre sobra, né? Pra não estragar. Hum, ficou bem temperadinho o porco. Aí pra não estragar, depois do cozimento, eu espero esfriar e já guardo na geladeira, né? Esfriar, esfriar não. Deixa ficar morro. Aí já guardo no congelador, né? E ele tá delicioso, né, Thiago? Eu fiz com o porco, ele bem feito. Hum, nossa. Bixeca suína, né? Pernil. Pernil. Esse pernil, olha. Ficou gostoso, tá gostoso, né? Bem temperadinho. Mas se não souber fazer, não fica gostoso, né? Tá sem graça. É, porque eu já comi esse pernil e não gostei, mas eu acho que a pessoa que fez que não soube fazer. Porque esse daqui tá... O legal é sempre deixar de um dia pro outro, ele marinando, né? Fica mais gostoso marinado de um dia pro outro. Mas aí eu potei só uns minutos e meio, mas aí ó, e ficou delicioso. Tem gente que fala assim, ah, não gosto de porco. Mas eu acho que é quando a pessoa não sabe fazer, né? Porque o porco, se você não souber fazer, realmente, ele não fica legal o gosto dele. Eu já gosto do porco, assim, ainda mais esse agora, que é tão bem tratadinho, né? Vendo tão branquinha a carne. Delicioso. Assadinho assim na brasa, então. Deixa eu provar aqui um pedaço dessa calabresa. Uma calabresa assim assada, hein? Uma delícia. Gostoso. Eu gosto da calabresa perdigão. Tanto da calabresa quanto da salsicha. Ai, meu Deus. Eu acho mais saborosa. A gordura é que eu vou comer não, porque senão... Não, faz um pouquinho de mal, não faz um pouquinho muita gordura. Mas aí tá. Perfeito, delicioso. Só faltou um limãozinho aqui, né? Porque eu não comprei o limão. Esqueci o pau de limão. O Thiago não pode comer muita gordura, porque ele já teve gordura no fígado. Aí eu evito, né? Não bora... Não bora deixar a gente chegar de novo no estágio que tava. Nessa época eu nem conhecia ele. Nessa época eu comia muito, muito longe, ele falou. Nessa época que eu tive gordura no fígado, era uma rotina muito puxada, né? Trabalhava, sempre trabalhei o dia inteiro, como é hoje. Aí saía do trabalho, aí ia pra faculdade, pegava... Era seis e vinte que começava a aula, terminava nove e meia. Tinha de aqui até mais tarde. Aí tinha que... Saía da faculdade nove e meia, aí tinha ainda o tempo do ônibus. Gente do céu, era lotado na frente da universidade. Era muita, muita gente. Meia misericórdia. Era uma briga pra subir nos ônibus. Aí tinha que pegar o ônibus. Era mais uma hora e meia de viagem, sabe? Chegava em casa onze horas da noite. Tem dia que eu chegava muito mais tarde. Se eu perdesse o ônibus de nove e quarenta, demorava muito pra passar a outra. E quando a gente chegava meia-noite, nossa senhora, era uma loucura. Então, assim, saía essa hora. Aí durante a noite comia lanche na faculdade. Quando chegava em casa, aí não ia fazer comida, né? Comia lanche de novo. Aí eu fui degradando meu corpo, né? Só comia besteira, só besteira, só besteira. Almoçar, eu almoçava bem, né? Mas era noite, só era besteira. Aí eu comecei a passar mal, fiquei ruim. Isso, cinco anos de faculdade, né? Comecei a ficar um pouco ruim. Depois de três anos, né? Estudando direto, eu senti umas coisas ruins. Aí eu fui no hospital, fui no médico pra saber, né? Aí, pá, fiz uma ultrassom que deu uma alteração no sangue, né? Fiz exame de sangue, né? Deu uma alteração aqui. Aí, bora fazer uma alteração, fui fazer a ultrassom. Era gordura no fígado, grau... Grau dois. Já tava indo pro grau três. Aí eu, valeu meu Deus. Aí eu comecei a... Fiz dieta, tudinho. Fiz uma dieta, não podia comer arroz, não podia comer macarrão, não podia comer farinha, não podia comer fritura, nada gorduroso. Aí eu falei, meu senhor, o que que eu vou comer, então? Eu falei, botou, mas o que que eu vou comer, Jesus? Não vou comer nada. Não, mas você tem que fazer só dieta, viu? Era arrozinho escorrito, era só peito de frango, não podia comer nada. Ai, gente, é muito ruim, meu Deus do céu. Muita coisa não, mas a parte da comida eu gosto de comer, eu gosto de fazer, eu gosto de comer. Aí foi um período chato, eu falei, uns seis meses, assim, fazendo regime, regime, regime. Aí eu não comia açúcar, deixei de comer açúcar também. Eu sou logo radical, eu cortei logo. Aí eu não comia mais o açúcar. Aí depois desses seis meses, eu voltei, assim, a... a comer, né, assim, açúcar. Aí depois desses seis meses, né, que eu voltei a comer açúcar, comecei a comer um lanche aqui, outro a colar. Mas, assim, depois dessa época, assim, eu já não tenho mais aquele apetite pra comer fast food, lanche. Tanto que às vezes a gente pede aqui, eu sempre como um e já tô satisfeito. Eu como um sanduíche, ou então como um picão daqueles, né? Aí já me dá logo, assim, um gelzinho, porque eu já tenho, já tive esse problema no passado, né? Aí, hum, me satisfaz. Aí eu evito, eu prefiro comer uma comida normal mesmo. Ou então... Um churrasco. Como um mingau, um churrasco, uma coisa assim. Eu vou levando. Mas tudo em excesso faz mal, né? Muita gordura, muito lanche. Uma hora a conta vem. Pra mim, vem. E é engraçado, quando a gente faz dieta, principalmente quando a gente corta o açúcar, né? Então, quando eu voltei a comer coisa doce, tudo era muito doce, tudo era muito doce. Nossa, eu botava um pouquinho de açúcar, assim, parece que aquilo estragava meu paladar. Que a gente se habitua a tomar, comer as coisas sem açúcar, né? Aquele excesso que a gente tem do dia a dia. Tem gente que gosta, é louco por doce, né? Gosta de tudo doce, café doce, mingau doce. E fora isso, eu gosto das coisas doces, né? Bombom, essas coisas. Eu não sou do doce, eu sou do salgado. Coisa doce, a única coisa que eu como bem é o chocolate, né? Mas, assim, outras coisas, não como não, assim, é difícil. Mas, agora, salgado. Coisa salgada, assim, é comigo mesmo. Salgado, cebolito, batata frita, aí é o meu ponto fraco, assim. Mas, assim, eu também, eu tento regrar, né? Quando eu ver que tá comendo demais essas coisas, não, bora comer uma comida saudável, bora comer uma sopa com legumes, com carne, né? Mas, graças a Deus, assim, a gente não é muito, não, né, Di? Não, tá aqui, tá aqui, não. É, a gente tira um dia, assim, né? Ah, bora comer tal coisa, né? Quando dá vontade, né? Aquela coisa de tá direto, né, Di? Não, é. A gente faz comendo em casa todo dia, assim, entendeu? Eu vou virar aqui, ó, a carne que tá assada ali no fogo. Conceição. Essa calabresa é perdigão, né? É. É? Uma delícia, gente, essa calabresa. Contamos bastante quanto o porco. Mas uma calabresa assada é um negócio, assim, gostoso. A gente sabe que, né, que ela é um pouco gordurosa, né, que faz mal, porque esse, como é que fala? Esses alimentos embustidos, assim, tem muito sal pra conservar, né? A gente faz mal, mas é gostoso. É. Olha os passarinhos cantando. Olha, tá bem pertinho. Graças a Deus, né, gente? Esse alimento deles se usa na nossa mesa. Nunca falte, nem na nossa, nem na de vocês, né? Seja sempre farto. Deus abençoe com muita fartura as nossas famílias, né? Nossa casa, nossa família. A nossa de vocês. O Boris e o Federico estão dormindo, porque agora eles estão assim. Eles brincam, brincam, brincam. Na hora que o Thiago tava varrendo, até gravei lá eles brincando na hora. Aí depois eles descansam e vão dormir. Aí depois quando acordam, ele acorda brincando de novo. Um acorda o outro. Não é assado, né? É brincando agora, Jesus. Tem um tal jeito bem que tá aqui nos nós. E pessoal, os gatos daqui de casa, quando a gente tá comendo, eles não aperreiam, eles não midem, não pedem. Por quê? Porque a gente acostuma eles com ração, né? Aí de vez em quando, assim, umas duas vezes na semana que eu faço aquele frango com cenoura, né? Sempre coloca, assim, um legume que eles podem comer, né? Que é uma comida, uma fibra, assim, pura, né? Sem ser processada. Então, quando a gente tá comendo assim, eles sentem cheio das coisas, eles não... Não aperreia, né? É, não, eles ficam tranquilos. Ó, tá cheio de comida, eles estão dormindo, né? Estão quietos. Agora, quando é a comida deles, eles conhecem. Quando é aquele franguinho, né? Porque o Boris, ele gosta do peito, ele não gosta de frango com pedaço com osso. Porque uma vez experimentei comprar um tablete, assim, de coxa, que eu achava que ele ia gostar mais, né? Ele só cheirou e não comeu. Acredita? E a gente cozinhou, né? Igual como eu faço com o peito. Aí tirou tudo nos ossos, deixou só aquela carne da coxa. E ele não comeu. É, aí a gente deixou também aqueles nervinhos, né? Que é colágeno, que é pra ele comer. Ele não comeu nada, só cheirou. Aí daí a gente passou a dar só o peito mesmo. Aí então ele já conhece. Quando ele sente aquele cheiro de peito cozido, ele já vem assim pra perto de mim e fica assim só esperando. Mas outra comida, não. Ele não pede nada. Nada, nada, nada. E assim é bom, né, gente? Porque esse negócio, a gente tá fazendo comida e o gato tá pedindo, não é bom não. Parece até que o gato tá com fome, né? Às vezes tem ração na vasilha e a gente fica pedindo. Mas por quê? Porque a gente deu a primeira vez, aí sempre vão querer, né? Sentiu cheio de comida, vai querer. É o costume, né? Já costuma. É. Mas o Boris, porque o Frederico já veio maiorzinho, né? Mas o Boris, desde neném, quando ele foi lá pra casa, eu já comprei aquela ração de filhote dele e ele já pegou a ração. Ele já tomou um pouco de leite, mas nem é bom dar leite. Mas aí logo o Frederico já pegou a ração. Aí dele lá, ele não faz questão de pôr comida, não. E nem é bom dar comida. Porque eu pesquisei na internet, tem comida que até mata. Eu vi lá que até a cebola é tóxica pra ele, pode até morrer com cebola. Se comer. Aí teve até uma escrita que comentou no outro vídeo, né? Sobre a Comigo Ninguém Pode, que ela é um veneno pra eles. E realmente, né? Eu pesquisei também antes, né? Por isso que não tem nenhuma que nem de casa. Nenhuma planta, né? Porque eu queria botar aqui atrás, queria botar em cima da geladeira, só que eu não boto carne. Então só fica lá no pátio da frente, que lá eles não têm acesso. E realmente eu vi a Comigo Ninguém Pode, se eles comer, pode morrer. Que é veneno. Mas ela é venenosa até pra gente. Pegar aquela parte branca dela, esfrega assim, fica coçando as mãos. É. Ah, então... Por isso que não é bom também te dar comida. Porque não é qualquer coisa que pode dar. Então é bom, dá só a ração mesmo. Aí você vê, pesquisa uma comida diferente pra fazer pra eles, né? Que eles gostam de uma comida assim. Que nem eu faço, né? A peixe de frango que é a fibra pura, né? É, que é gostoso. Que é muito bom pra saúde deles também. E só que ele come. Eu dava carne também, do mesmo jeito que eu faço o frango, eu dava carne. Só que da vez que ele ficou ruim, né, Tiago? Que a gente levou na veterinária, a veterinária falou que não era bom. Porque ela disse que a carne demora muito pro organismo dele processar. Ela falou, aí eu parei. A carne vermelha, né? É, aí eu parei, não dei mais não. E ele não gostava tanto quanto ele gosta do frango desfiado, né? Não gostava tanto assim não, mas aí comia. Já o frango não, ele come bem mesmo. A gente vê que ele gosta, né? Que ele tem aquele prazer de comer. Pessoal, terminamos de comer, ó. Estamos satisfeitos. Muita tendência, que delícia. Que delícia, né, gente? Essa comida abençoada. Muito obrigado, tá bom, gente? Por terem feito companhia pra gente aqui nesse almoço maravilhoso. E mais uma vez, né? Muito obrigado também pelos 20 mil inscritos, né, pessoal? Com certeza. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Muito obrigado. A gente fica, assim, extremamente feliz com a companhia, com o carinho de vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço pra todos vocês. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!